Oi, gente! Bom, eu sou a Betta, professora de espanhol, e hoje eu vim aqui no Instantâneo para a gente conversar um pouquinho sobre plural. Gente, o plural do espanhol e do português, eles são bastante parecidos. Mas para que a gente não se confunda, é bom que a gente aplique cinco regras. Só que para a gente aplicar essas cinco regras, a gente tem que olhar para a terminação das palavras. Regra número um, palavras terminadas em vogal. O que eu faço? Eu só acrescento o S. Por exemplo, café fica cafês, sofá fica sofás, hombre fica hombres. Regra número dois, palavras terminadas em consoantes. Por exemplo, reloj fica relojes, pared fica paredes, rei fica reches. Mas Betta, rei, não é i, não criatura. Rei termina com i griega. I griega é uma consoante. Em função disso, a gente só bota o S. Regra número três, palavras terminadas em i e u tônicos. O que que acontece? Aceita tanto o plural com S como o plural com ES. Por exemplo, tabu vai ser tabus e tabuês. Rabali vai ficar rabalis e rabalias. Mas cuidado com o menu. Menu só aceita menus. Regra número quatro, palavras que terminam em seta. O que que acontece? Seta é uma consoante. Só que não existe Z, E e Z, I no espanhol. No lugar do Z e do Z, I, tu bota C, E e C, I. Tipo assim, zebra no português fica sebra no espanhol. Assim como zero fica cero. Então, se eu colocasse depois desse Z e S, como é a regra mesmo, o número dois, quando termina em consoante a palavra, seria agramatical, estaria errado. Então, em função disso, no lugar do Z, eu boto Cs. Então, luz vai ficar luces. Bos vai ficar boces. Capaz vai ficar capaces. Regra número cinco, palavras que terminem em S ou X e que não são oxítonas. Ou seja, que não tem a última sílaba tônica. O que que acontece? Essas palavras são invariáveis. Por exemplo, tórax, o plural de el tórax vai ser los tórax. A palavra não varia. O que varia aqui é o artigo. Crises, la crisis, o plural vai ser las crisis. Mas, te liga aí, lombriga. Ômnibus e autobus quer dizer a mesma coisa. Ó. Mas, o plural de el ómnibus é los ómnibus. Por quê? Porque ómnibus é uma palavra proparoxítona. Só que o plural de autobus é autobuces. Por que é uma palavra oxítona? Então, quando a palavra termina em S ou X e essa palavra não for oxítona, ela vai ser invariável. Ai, Betta, e se ela for oxítona? Vai variar. Porque daí vai funcionar como a regra número dois, a regra de consoante. Tá. Mas, apesar dessas cinco regras serem as principais, tu vai ter que cuidar com uma coisa. Com o plural nos demonstrativos. Porque o plural de este, esse e aquele não tem estes, esses e aqueixos. Não. Não é assim. O plural de este é estos. O plural de esse é esos. E o plural de aquel é aqueixos. O esto, eso e aqueixo são demonstrativos, sim. Mas, eles são neutros. E se eles são neutros, eles não tem gênero nem número. Pronto. Viu como o plural no espanhol é trifácil? Até a próxima. É que eu tô com um cinza. Tá sem açúcar.